Você se considera um pai de verdade? Um pai presente? Um pai exemplar? Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, belezinha? Bom, estou eu aqui gravando esse vídeo uma semana antes do Dia dos Pais porque o logão aqui vai estar na funilaria, né galera? Então estou gravando aqui dentro, aqui tal, né? E provavelmente eu vou estar subindo esse vídeo aí no sábado mais ou menos antes do Dia dos Pais, né galera? Já comecei a gaguejar antes do Dia dos Pais, né? Então eu quero perguntar para você, como no início do vídeo, né? Se você se considera um pai de verdade, um pai exemplar, um pai exemplar, um pai presente, né? Um pai que você acha que educa seu filho de verdade, né? Até para que ele não cresça e não vire um marginalzinho, um drogado ou coisa do tipo, né? Apesar que hoje em dia também a educação dos pais na maioria das vezes não está valendo mais nada Mas eu acho que o pai mesmo assim deve fazer o seu papel, né? De educar, mostrar o lado ruim da vida para seus filhos, né? Desde pequeno, né? Então vamos lá, Dia dos Pais chegando É mais uma data comercial? É mais uma data comercial? É, né? Só que aí que está, né galera? Como eu fiz aí a pergunta no início do vídeo, né? Ser pai é o quê, né? Tem pessoas que vai lá, sai na... Pessoas não, caras, né? Porque nesse caso aí é homem, né? Pai é homem, né? Mãe é mulher. Então pai, tem homens aí, caras que saem na balada, né? Pá, conhece a mina, né? Vai lá, se empolga, dá uma gozadinha dentro, né? Aí depois de nove meses, né? Vem o resultado, né? Engravida a mina, depois de nove meses vem o resultado E aí o cara fala, ah, virei pai, né? Teoricamente é pai, né? Mas será que ele vai fazer realmente o papel de pai, né galera? Que é estar presente, é educar Eu costumo falar, galera, que filho é uma coisa que você vai ter um vínculo Tá? Com a pessoa, né? Que você trepou lá Mesmo você querendo ou não, é um vínculo que você vai ter pro resto da vida Tá? Então tem caras que saem na balada, vai lá, come a mina Goza dentro, né? Engravida a mina, depois de nove meses vira pai E aí o cara não quer mais nada com aquela mina, né? Tudo bem, ninguém é obrigado a viver junto, né? Só que aí que tá A partir do momento que você fez o filho Pelo menos o papel de pai, o pé da letra Eu acho que você tem que fazer Não é obrigado a viver com a mãe daquela criança Mas é obrigado você a fazer papel de pai Por quê? Porque eu vejo exemplos dessa forma, né galera? Onde os caras vão lá, comem as minas, gozam dentro e já era O cara vai lá, só faz... Você sabe o que ele faz? Só paga uma pensão, né? Só paga uma pensão e a mãe que se vire lá Que crie do jeito dela, não sei o quê Depois a mãe não é aquela mãe também tão dedicada Cria o moleque lá da forma errada Às vezes dá até mau exemplo Fuma, usa droga, bebe e tal, né? E aí o moleque cresce daquele jeito, né? Vira um drogado, marginalzinho Então o pai não vai poder reclamar Porque ele foi o pai ausente nesse aspecto Nesse exemplo, aliás, né? Foi o pai ausente, que só gozou Deixou lá pra mãe criar, né? Se vira, né? Só pagou pensão pra não ir preso, né? E a única coisa que dá cadeia nesse Brasil nosso É pensão, pessoal Pensão alimentícia Fica aí dois, três meses sem pagar pensão Pra ver se os homens não baixam na sua casa, né? Então ser pai, galera Não é nada disso, tá? Não é só gozar dentro Eu sou pai, eu sou pai, né? Ah, teoricamente é Ser pai, galera Na minha opinião, né? Eu não sou, mas quero mostrar aqui Um exemplo que o meu pai foi e tá sendo pra mim até hoje, né? É ser um pai presente, né, galera? É ser um pai que educa seus filhos, tá? Não precisa ter dinheiro Dar coisa cara, você tá entendendo? Né? Ter que dar educação da melhor forma, né? Pelo menos até ali os 18 anos Depois que cresce Aí vira o que quiser, né? Aí já não tem mais o que ser feito, né? Aí a pessoa fica de maior Já vai tomar o rumo dela Mas eu acho que até os 18 anos ali Você tem que criar certinho Tá presente, entendeu? Educar da melhor forma, tá? Como eu falo aqui também Não precisa colocar nas melhores escolas particulares Até porque eu fui criado Estudei em escola pública, tá? Né? Não sou assim Um cara muito bem sucedido na vida Mas pelo menos os princípios, né? É os valores da vida Meu pai me passou, tá galera? O que eu quero dizer é assim Que eu não virei nenhum empresário Não virei nenhum Um cara assim Magnata Bom da grana E tal, né? Até porque eu acho que isso não é importante O importante é os pais ensinar os valores Passar os valores certinho Ensinar o caminho ruim da vida também, né? O bom e o ruim Aí a pessoa escolhe Como eu falei Quando ficar de maior Né? Então tá complicado hoje em dia, galera, né? Tá complicado Esses exemplos aí que eu falei Sai na balada Goza lá na mina Lá e dane-se, né? Paga a pensão Depois que nasce Pai na empresa E foda-se Então o dia dos pais Tá aí pra mim É uma data comercial Até porque é dia dos pais É todos os dias, né? Mas pra você que é pai Desse exemplo que eu falei aí Que só comeu a mina E gozou E já era Repense esse estilo de vida Esse exemplo que você tá dando Né? De não ver o moleque De não pegar o moleque Passar um fim de semana com o moleque Levar o moleque na missa Tá entendendo? Levar o moleque num parquinho, né? E falar Ó, aquilo ali é errado Entendeu? Se você fazer aquilo ali Você vai apanhar, entendeu? E de vez em quando Dá um tapinha também Na bunda, pá Porque eu apanhei bastante Do meu pai, galera E eu Não fui pro lado ruim da coisa Tá? Né? Na época que eu era Adolescente aqui Onde eu moro, né? Vários colegas aí e tal Foi embora Porque partiu pro lado ruim da coisa, né? De roubar, de matar De usar droga e tal Né? E o meu pai sempre falava Ó, se eu pegar neguinho Usando droga aqui Vai levar um couro, entendeu? Vai levar um couro Pode estar com a idade que for E quando estiver debaixo do meu teto Vai levar um couro E ninguém usou droga Mas eu já apanhei por várias coisas Do meu pai, galera Vários exemplos aí Apanhava mesmo, entendeu? Ainda mais quando ele saia pra trabalhar E falava Quando eu voltar Se você não fizer tal coisa Que eu falei pra fazer Vai apanhar E apanhava mesmo Descia borracha na gente Eu não acho ruim hoje em dia Na época eu não gostava Porque ninguém gosta de apanhar Mas hoje em dia eu entendo, galera Que ele fez isso Pra gente crescer Do lado certinho, tá? Passando os valores, né? Aqui em casa a gente é católico Tudo bem que não se envolve religião Nessa questão Mas nós somos católicos, né? Meu pai colocou a gente no catecino Fizemos primeira comunhão Todos os quatro, né? Então, mas independente de religião Se você é evangélico Se você aí é Ubandista Candomblesista Sabe? Espírita, né? É um exemplo, né? Então eu acho que você deve criar Da melhor forma, tá? Não ser um pai ausente Como tá acontecendo muito Hoje em dia, né, galera? Muito, muito mesmo, né? Tá muito fácil de sair na balada Catar uma mina Gozar dentro Engravida a mina Depois de nove meses Fala Eu sou pai Ah, meu filho nasceu Eu sou pai Mas aí Não vai nem ver, né? Deixa lá A mãe que se vire, né? Deixa lá Igual eu falei Às vezes é uma mãe Meia desleixada Que cria, né? Da pior forma, né? Dando o maior exemplo Bebe, fuma, usa droga Então O que que o moleque vai ser na vida, né, galera? Então Dia dos pais tá aí, tá? Eu quero deixar esse vídeo aqui Pra você repensar Você que é pai aí, né? E eu vou fazer 36 anos E não sou pai ainda Acho que nem vou querer ser pai, tá, galera? Porque o mundo tá cada vez pior, tá, galera? Eu vejo o exemplo É complicadíssimo, tá? Né? De pais aí Que tá vendo seus filhos aí morrendo Ou usando droga, né? Porque tá fácil pra entrar pro lado ruim, né? Tudo bem que por mais que você passe os valores, né? Em casa Né? Do lado ruim da coisa, da vida também, né? Fala Ó, se você fizer aquilo Você vai se ferrar Entendeu, né? Então Tá fácil Molecado eu não sei Tá meio sem cabeça também hoje em dia, né? Mas o que eu quero dizer É que você deve fazer o seu papel de pai, tá? Como eu falei Independente se você não gostou Daquela mina Se você tá separado daquela mina Pega seu filho aí no final de semana Leva na igreja, entendeu? É, empina um pipa com o moleque Fala o que é errado mesmo, entendeu? Né? Passa os valores certinho da vida, tá? Pra não crescer pro lado ruim Aí não dar mau exemplo Entendeu? E aí depois que ele fizer 18 anos Aí já é outra questão, né? Fez 18 anos Ficou de maior Né? Aí se partir pro lado ruim da coisa E foi preso Ou foi morto Né? Não foi falta de aviso, né? Por falta de aviso Não foi, né? Então é isso que eu quero É, desse recado Que eu quero deixar pra você Aí, tá? Mais uma vez aí, né? Faça seu papel de pai Independente se você mora Com a mulher ou não Independente se você Paga pensão ou não Tá? Independente se você Gosta da mãe dele ou não Da mulher lá Que você trepou e gozou dentro Né, galera? Né? E vamos usar a camisinha também Tá, pessoal? Porque filho não pede Pra vir pro mundo Tá, galera? Filho é o espermatozoide Que tá lá no saco Lá, né? E o cara joga pra fora, né? Mas não pediu Pra ir lá dentro Né? Da chota lá Vamos falar o português, claro Então, filho não pede Pra vir pro mundo Tá, galera? Se você fez Queria da melhor forma Aí, né? Eu não custo pra cima Pra não cair na testa Pode acontecer um dia Não sei A gente é homem Aí, sabe como é que é Não pode nem ver Aí a danadinha Mas assim Eu evito o máximo Tá, galera? Quem me conhece Sabe que eu evito o máximo Porque eu não sei O dia de amanhã, galera O mundo tá muito perdido Pra gente ficar Colocando filhos no mundo Mas se você colocou E faz o que eu falei Isso é ser pai, tá, galera? Como no início do vídeo lá Que eu perguntei Você se considera um pai exemplar? Um pai presente, né? Um pai aí de verdade? Então, fica a seu critério aí agora Essa pergunta que eu te fiz, tá? E responda aqui também Aqui nos comentários Aqui desse vídeo O que você faz O que você acha Disso tudo aí, né? Volto a falar também Dia dos pais É uma data comercial Né? Dia dos pais É todos os dias Basta aí o filho também querer E fazer o seu papel de filho, né? Presentear também E tá presente Beleza, galera? Vou ficando por aqui então Esse foi um videozinho de reflexão, né? Uma semana antes Aí eu tô fazendo esse vídeo Porque o meu carro Aqui vai estar Na funilaria No dia dos pais, tá? E vamos que vamos Tamo juntos Se inscreva no canal Deixa um like Me sigam também Em todas as redes sociais Arroba Didi Aldamor Em Twitter, Instagram Vigo o vídeo E no YouTube No canal Valeu Um abraço! Tchau! Tchau!